Quando o inverno chegar, eu vou deixar de um bar de ti. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti, porque é primavera. É primavera, meu amor. Quando o inverno chegar, eu vou deixar de um bar de ti. Quando o inverno chegar, eu vou deixar de um bar de ti. Quando o inverno chegar, eu vou deixar de um bar de ti. Eu vou deixar de um bar de ti. Quando o inverno chegar, eu vou deixar de um bar de ti. Quando o inverno chegar, eu vou deixar de um bar de ti. Quando o inverno chegar, eu vou deixar de um bar de ti. Quando o inverno chegar, eu vou deixar de um bar de ti. Quando o inverno chegar, eu vou deixar de um bar de ti. Quando o inverno chegar, eu vou deixar de um bar de ti.